Hoje eu quero dividir com você a minha experiência do dia, a minha prática de criar o meu dia perfeito. Dia a dia, nada de fada encantada, nada de coisas que não sejam da minha realidade. Eu quero dividir com vocês e eu espero que te ajude também a montar o seu dia perfeito. Vamos lá? Não sei você, mas eu tenho dormido muito mal nos últimos dias. Tenho tido dias bem cansativos, bem de acordo já, ruim. E aí ontem eu vi uma imagem que dizia, todo dia eu deito pra dormir e eu fico imaginando, amanhã eu vou acordar, vou começar a dieta, vou fazer exercício, vou estudar. E aí a imagem é eu meio dia, ainda exatamente, né? As duas imagens são iguais. A imagem da pessoa deitada pra dormir e a imagem da pessoa meio dia. Isso fala muito, né? Falou muito comigo e eu resolvi que pra mim chega porque sou a dona da minha vida, eu não sou aquela imagem e eu resolvi mudar. Eu fiz umas listas, na verdade eu comecei com essa lista aqui, pequenininha. Lista do dia a dia, do que eu ia fazer do meu dia. E aí, primeira lista que gerou quatro listas. Vamos lá, eu vou explicar. A primeira lista com tudo que eu queria fazer no meu dia de hoje, eu fiz essa lista tomando café. Então eu achei, bom, acho que eu vou fazer uma lista do que eu quero fazer, mas como seria meu dia perfeito? Peguei essa lista e falei, ah, meu dia perfeito? Ele tem estudar inglês, holandês, tocar guitarra, jogar Minecraft, porque eu sou dessas. Fazer uma atividade física, passear com Tobias, meditar, trabalhar aqui com Dona Endorfina. Fazer, ó, brincadeiras com Tobias em casa, tempo livre, lavar o nariz, coisa de rinite, gente. Isso aqui é muito íntimo, né? Mas enfim, tá aqui na minha lista, tô dividindo com vocês. Vida real. Fazer os meus cremes faciais, meus skincare, arrumar a casa. E aí eu coloquei cozinhar o jantar, ler um livro. Porque a primeira lista que eu fiz, que eu comecei a descrever o meu dia perfeito, ó. Descreva-se o dia perfeito. Fiz letra bonitinha, fiz tudo lindo. Eu escrevi aqui que eu ia acordar às seis e meia da manhã. Eu fiz a lista de tudo que eu gostaria de ter no meu dia perfeito. E aí eu comecei. Falei, agora eu vou passar limpo, né? Vamos, descreva-se o dia perfeito. Eu comecei. Eu acordo às seis e meia da manhã, tomo meu café, medito, faço minha lista do dia, que seria essa lista aqui. E nada, né, gente? Porque eu não acordo às seis e meia da manhã atualmente. Nos últimos quatro meses, a mudança de vida, pra mim, né? Mudança do Brasil pra cá, pra Holanda. E toda essa nova rotina, novas comidas, novo clima, novo inverno. Teve até neve. Fez com que a minha vida sacudisse bastante e eu perdesse totalmente a minha rotina de acordar às seis horas do Brasil, meditar, ler livro e toda aquela rotina bacana que eu já tinha feito pra mim. Mas essa é a minha realidade. O que eu percebi com esse papel? Gente, eu não vou acordar às seis horas da manhã amanhã. Não vou acordar às seis e meia da manhã. Isso aqui é romantizar uma experiência que eu não vou ter. É criar a expectativa pra um dia. Amanhã eu vou acordar às seis e meia da manhã. E aí, nada. E aí você se frustra. E aí eu ia me frustrar. Então, eu resolvi pensar em como fazer uma nova rotina a partir dessas listas. Como isso aqui tava muito bonito, mas não era a realidade. Era só uma romantização da realidade. Isso aqui vai demorar tempo pra eu conquistar. Eu resolvi fazer uma outra lista. Colocando aqui... Ai, tá toda rabiscada, gente. Colocando aqui... O que que vai ser feito de verdade. Então, eu tenho que acordar. Eu coloquei aqui, ó. Acordar, meditar. E pode ver que aqui, ó. Roupa de atividade física de dez mais cinco minutos. Meditação e atividade física. Porque eu tô negociando os horários. Então, se eu tenho uma lista de tudo que eu preciso para o meu dia perfeito. Eu tenho aqui uma lista do meu dia. De acordar, tomar café, informação no celular, rotina matinal, lavar o nariz. Escovar o cabelo, escovar os dentes. Aqui, ó. Uma atividade física de quinze minutos apenas. Porque é assim que eu vou começar. Eu me respeito. Aí, eu vou tomar uma ducha. Vou fazer meu skin care. Vou... É... Passar o protetor solar. E botar uma roupa para o dia. A importância dessa lista aqui. De coisas que você quer fazer no seu dia. Ela ser assim, ó. Quantitativamente. É para você saber se... Isso que você quer para o seu dia... Perfeito. É real? É possível? Ou esse seu dia perfeito vai ter que ser quebrado. Durante a semana. Você vai ter que diluir isso. Que você quer fazer para o seu dia. Para a sua semana. Porque você tem outra realidade. Do que a minha. Eu, por exemplo, não tenho filhos. Então, eu posso acordar e meditar. Porque não tem nenhuma criança me chamando. Me... Me... Precisando de mim. Né? Existem pessoas que acordam mais cedo que as crianças. Para conseguir meditar. Mas, enfim. Cada um tem a sua realidade. Baseado na sua realidade. Qual é a sua lista de coisas para o seu dia perfeito. Criar a expectativa para o novo dia. Esperar que você vai acordar cedo. Sem mudar hábito. E sem mudar rotina. E a gente sabe, por estudos, que mudança de rotina requer, pelo menos aí, uns 20 dias de prática. Então, vamos ser gentis. Eu fiz essa lista. E você pode ver que a lista não tem horários. A não ser o... Fazer a janta e jantar. Só tem hora para cozinhar e jantar. Porque esses dois horários aqui. Vão fazer com que eu durma. Relaxe para dormir. Para alcançar esse objetivo mais rápido. Então, se eu quero acordar às seis e meia. Para colocar a minha vida em ordem. E fazer tudo o que eu quero do meu dia. E ter um horário para cada coisa. Sem ser rígido com você mesmo. Sem criar uma expectativa. Sem romantizar o dia seguinte. Se eu cozinho às 19h. E eu janto às 20h aqui em casa. Eu consigo criar para mim e para a minha família. Um horário para dormir. E assim, dar um passo gentil e possível. Para que no dia seguinte eu comece a acordar mais cedo. Acordar bem disposto. Gentileza com a gente mesmo. Dentro das nossas possibilidades. É necessário ter tomada de ação. Que a nossa vida precisa mudar. E para ela mudar, só com tomada de ação. Mudança de postura. Também não posso deixar de dizer que esse dia perfeito. É uma sugestão aqui do livro. Escolha a sua vida da Paula Abreu. Que inclusive é uma das minhas grandes mentoras da vida. A Paula autografou o livro em maio do ano passado. No evento que eu fui no Rio. Um evento de coaching e marketing digital. E aprendi muito, muito nesse evento. E eu espero que tudo isso que eu tenho aprendido durante esses três anos que eu venho estudando e pesquisando. Dividindo com vocês minha rotina. Ajude você também a crescer e a mudar a sua vida. Porque eu pus em prática na minha. E eu te digo aqui de coração. Vale a pena. Combinado? Eu vou ficar por aqui. Espero que você faça a sua lista. Se você fizer me marca. Manda no direct do Instagram. Um beijo para você. E até o próximo vídeo. Eu prefiro ser mais gentil comigo. Funciona assim melhor comigo. Mas se você quer botar o despertador e taca-lhe pau. Vai lá. Faça. O importante não é o meu jeito ou o seu jeito. O importante é fazer. É isso que a gente sempre deita a cabeça. E cria expectativa. Que a gente não faz no dia seguinte. Vamos mudar?